No vídeo de hoje eu vou fazer o famoso desafio da caixa misteriosa Eu vou oferecer pra pessoas aleatórias na rua um valor ou uma caixa misteriosa Só que as pessoas obviamente não sabem o que tem na caixa porque é misteriosa Gente, tem uma pessoa vindo, tá parada no condomínio há um tempinho, tá passando a primeira pessoa E eu vou oferecer 5 reais ou a caixa misteriosa Eu estou nervosa, eu tenho vergonha de falar pra vocês que eu não conheço Moça! Oi, boa tarde, tudo bem? Olha só, tem uma proposta pra você, você prefere 5 reais ou uma caixa misteriosa É a caixa misteriosa E é brinca Gostou? Gostei Obrigada, moço, por ter participado, tchau Gente, a primeira pessoa já foi E é isso, vamos continuar oferecendo caixas misteriosas por aí Ai, que vergonha Gente, estamos andando pelo condomínio procurando mais pessoas que não tem muita gente passando agora Sempre com os idosos, caminhando, eu tenho um pouco de vergonha de interromper esse tipo de pessoa Pra oferecer uma caixa misteriosa que nem sempre tem uma coisa boa dentro E assim, a primeira oferta que eu fiz foi com 5 reais Porque obviamente a pessoa não vai no dinheiro podendo ter uma coisa muito melhor na caixa, né? Mas agora eu vou aumentar 100 reais ou a caixa misteriosa E vamos lá, vamos ver se eu acho alguém Gente, eu tô morrendo de vergonha porque tem uma moça sentada ali no banco E eu vou abordar ela e vou ver o que ela prefere E aqui dentro tem uma coisa... Não vou falar nada, vocês vão ver no vídeo Oi moça Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem Qual o seu nome? Meu nome é Nicole Nicole, eu vou sentar aqui com você Eu tenho uma proposta pra você, você quer 100 reais ou a caixa misteriosa? Difícil, hein? É, na verdade difícil, hein? É, acho que eu vou abrir a caixa A caixa? Então, pode abrir a caixa misteriosa É minha caixa? É sua caixa, o que tem dentro também Presente de graça? Mentira É sério É sério É sério, sério É meu? É você É você, você veio Gente, eu adorei Mostra pra eles o que tinha na caixa Gente, é um fone Ai, gente, eu adorei Presente de aniversário garantido já, né? Presente de aniversário? Mês que vem Ai, parabéns Ai, eu adorei, gente Eu adorei Que pouco, você gostou Prazer em te conhecer Foi prazer conhecer você também, tá? Tchau, tchau Obrigada, hein? Gente, sabia que ela ia mal que tem dentro dessa caixa Eu tô adorando fazer isso Vamos entregar mais caixas Gente, agora eu tô num shoppingzinho que tem aqui no condomínio E tem um cara sentado ali naquele banco E eu acho que eu vou lá falar com ele Nesse aqui eu tive que aumentar a proposta 500 reais ou a caixa misteriosa Será que tem aqui é bom? Será que tem aqui é ruim? Será que vai valer a pena? Bom, não sei Eu sei que eu vou lá falar com ele E vamos ver o que ele vai escolher Vem cá, vamos Oi, moço Oi Tudo bem? Tudo bem Boa tarde Boa tarde Qual o seu nome? Júsefer Júsefer, eu tenho uma proposta pra você Você prefere 200 reais ou uma caixa misteriosa? Difícil, difícil Ó, sente o peso, balança Tem uns 200 reais aqui É bem difícil Mas eu vou escolher os 200 Que aí já eu vou estar garantido Tem certeza que eu vou escolher os 200? Fala certeza que aí já fico na dúvida Ó, vai, vou te dar mais tempo pra pensar Eu vou ficar com os 200 E aí eu já estar garantido Os 200? Tá bom, então Eu vou abrir aqui a caixa do seu lado Por favor Já que estamos aqui juntos Vamos ver se você fez uma boa escolha Ou se ele fez uma mais escolha Porque 200 reais é muito dinheiro Eu espero que sim, né? Olha que você perdeu Abre Olha em vocês primeiro, então Mentira É verdade É, moço Infelizmente Você escolheu os 200 reais? Assim, aproveita os 200 reais Eu vou levar embora O iPhone Triste É, moço Não pode trocar? Agora já escolheu Tá bom 200 reais É, pelo menos alguma coisa Obrigado, sim Muita coisa Nada, moço Prazer em te conhecer Prazer, obrigado É, gente Realmente ele não fez uma boa escolha 200 reais é bastante dinheiro Mas acho que não se compara A um iPhone 14, né? Bom, ainda temos mais algumas caixas fechadas E eu tenho 400 Acho que eu vou começar a aumentar As minhas propostas de dinheiro, hein? Vamos procurar mais pessoas Gente, tem uma moça sentada ali Naquela fonte E aí eu vou ficar sentada ali Ela tá até no telefone Não sei se eu chego nela agora Passar no telefone Acho que eu posso só, tipo, sentar do lado dela, né? Será que vai ser atividade? Tá com a câmera na cara Vamos lá, gente, vai Nesse aqui, deixa eu ver Eu acho que eu vou oferecer só 100 Meu dinheiro tá acabando também, né? Se eu for ficar oferecendo muito dinheiro Já é Oi, moço Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu te atrapalhei aí? Não, não, não Eu já tava desligando mesmo Ah, tá É porque eu tenho uma proposta pra você Qual que é seu nome? Heloísa Heloísa, então Eu tenho aqui 100 reais Ou uma caixa misteriosa pra você O que você prefere? Você pode escolher A caixa, ó Pode pegar Eu posso ver A caixa é grande, né? É grande Acha ou 100 reais? 100 reais? Não, eu fico em dúvida Leve o seu tempo aí Não tem uma dica? Olha Dica não tem, mas Não sei Pode ser qualquer coisa Boa ou ruim? Pode ser bom, ruim Pode ser qualquer coisa Uma caixa misteriosa Então eu acho que eu vou ficar com a caixa Vai ficar com a caixa? Então é toda sua Pode abrir É bem difícil de abrir, né? Vou te ajudar, tá? Ai, me ajuda Que tá difícil Embalaram bem a caixa misteriosa Foi Agora sim Vou abrir Vai, abre aí É uma caixa cheia de doce É, cheia de doce Olha só Vou mostrar pra eles Fini Fini, olha só tem bis Nossa, sneakers Eu acho que assim Valeu a pena O que você achou? Eu acho que valeu a pena também Gostei bastante Você gosta de doce? Ah, que bom então Prazer em te conhecer, viu? Pode voltar pra sua Obrigada, querida Gente, eu tô adorando gravar esse vídeo Confesso que eu tô com vergonha Porque vocês sabem que eu não sou muito Uma pessoa de ficar falando com os trans e tal Mas assim, eu acho que tá valendo a pena E bora Que só tem mais uma caixa É a caixa final É tipo uma caixa super Não vou dar dica Mas é uma caixa assim Bem chamativa Gente, estamos na rua Já tá até anoitecendo E esse é o último presente Falei que ia ser uma coisa bem chamativa E tem uma moça andando ali Vamos lá gente, vem E eu aumentei Vai ser a proposta que eu vou pagar mais caro Tem 300 reais aqui Oi moça Oi, tudo bem? Tudo É, qual é o seu nome? Stephanie Stephanie, então Eu tenho uma proposta pra você Eu tenho aqui na minha mão 300 reais Ou uma caixa misteriosa enorme Que pode ter qualquer coisa dentro Pode ter uma coisa que vale mais 300 reais Uma coisa que vale menos E aí vai ficar Ah, mas escolha a sua Dá até pesado Se você quiser sentir a caixa Pegar pra ver o peso Assim Sim, 300 reais Dá uma boa, né? É, bastante coisa Ó, pega aí Uma caixa, né? Tá grande Deve ser uma coisa boa Tem que ser Vai na caixa, tem certeza? Tem certeza não tem não, né? Mas eu vou ir Então tá, pode abrir a caixa Eu posso segurar pra você pra precisar Ah, tá Será que ela fez uma boa escolha? Tomara, né? 300 reais é 300 reais É muita coisa Mas é uma caixa nova também Dois mil anos depois O que faz isso aqui? Vai Nossa Eu podia ter falado 300 reais O que que tem aí dentro? Uma lixeira Cheio de papel Ei, seu presente Parabéns Você ganhou uma lixeira E a caixa? Obrigada Nada É, foi mal aí Ah, tudo bem Tchau Bom, gente Meus prêmios acabaram O dinheiro ficou Porque muita gente escolheu a caixa Ao invés do dinheiro Acho que só uma pessoa escolheu o dinheiro Deu mal Então assim, meus prêmios acabaram Gente, vou pra casa Esse vídeo foi muito legal de gravar Se vocês quiserem mais vídeos assim Deixa muito like aí Que eu volto com mais caixas misteriosas E eu posso aumentar o preço Ou diminuir, né? Oferecer logo só um real Não sei É, gente Um big beijo E até o próximo vídeo Tchau